E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, meu celular tá com a linha suja que eu acho que agora vai melhorar um pouco. Tô aqui na casa de mamãe, hoje a gente foi ali no sítio buscar algumas galinhas. Essa cinza né Tino? A doido, só ela que... Essa manchadinha. É, só ela que uma pessoa ganhou aí, deixou aí. Agora as outras aí você pode escolher. Deixa eu ver o quadro. Aquela galinha do mé é diferente, essa galinha é diferente. Ela é ligeira. Aquela galinha ali, né? E essa preta aqui, ó. Tem um balto afurado aqui nesse lugarzinho. Vamos ver se é ligeiro. Vai ter que segurar pelo pé. Tem que segurar no pé. Trouxe, não? Quase. Soltou a bonitona. Não. Já tava lá, mano. Aquela lá é mansa, não é? A que você pegou, não? Não, é porque ela tá no quartinho, né? Ahn. Aí o milho aqui. É, fica lá. Olha o milho. O meu brilhinho da... A raçãozinha do... A mãe é de pegar. Aprendeu, né? Jogou o milho e pega. Mãe que foi aí, pegou duas igual. Pegou as bichas tudo igual. Você tá querendo a preta? Não. Pra mim, tá de fácil pensar que vai criar. Vai de lá de lá. Vou pegar a preta aqui. Olha a preta aí, mãe. Você não quer a preta, não? Essa aí. Essas aí mesmo. Tá bom. Se quiser não se pega a preta. Não, que tá ótimo. Tá ótimo. Tomara que vocês já estejam botando. É, tem um jeito que tá botando. Tá aqui já, né? Os cachorros até latiu aí bastante. Tá. Tchau. Tchau. Eu pensei em buscar um tanto, só que eu não sabia que galinha era tão caro. Achei que era mais em conta, mas galinha é de 50 conto para cima, então não é baratinho não. É de 50 conto para cima, só que é aquela questão, é isso mesmo, é o preço. Porque quando você vai parar para analisar o tanto que gasta de ração, o milho, até a galinha ficar naquela fase, daquele tamanho ali, então gasta bastante. Realmente é isso mesmo, não tem jeito. É isso mesmo? É, aí a gente pegou três, depois a gente vai estar arrumando um galo, né? Quem acompanha aí, Fogui de Francisco, se quiser doar um galo para nós, nós aceitamos. Bom, então tive as galinhas com o preço, preço em conta aí, tem contato com nós, né? Se nós quer colocar um tanto de galinha aqui, cabe um tantão de galinha. E as galinhas até bonitinhas, olha lá os bichinhos lá. Aí o tigrão já veio aí latindo e nós deixou, ele latia à vontade aí um pouco, para a gente ver se ele vai forçar a tela em algum lugar. Porque aí você vai corrigir ele, chega ali perto, dá para jogar um pouco de água, dá para espantar ele, né? Para ele não mexer. Mas o importante é que ele não está batendo a pata na tela para arrancar, né? E nada do tipo. Então, olha lá, ele fica procurando algum lugar para poder entrar. O que é isso, mãe? Está improvisando o ninho já? Boa noite. A mãe é ligeira, a galinha cantou ali e ela já estava improvisando é o ninho. Então as bichinhas estão ali em cima. Vai para lá, tigrão. Casinha. Chega, mãe está achando que você está preparando o fronte. E vai mesmo, olha lá. Vai, casinha. Vai para a casinha, moço. Vai para a casinha. Deita lá. Vai para a casinha. Casinha. Vai, vai. Olha lá. Foi para a casinha e ficou lá. Aí, mãe, está dando um grau. Olha que a boquinha sai lá, esperta. Está dando um grau ali. Pode puxar por dentro, mas é normal, mãe. Aí. Não, é porque está soltando aqui. Soltou aí, né? Tem que colocar. É a maçaneta. Vai ter que colocar um prego. Vai ter que colocar um prego, hein? Eu estou com a caixa de ferramenta aí. Que caco não deu. Tem prego lá dentro. Aí tem um prego. Nós pegamos um prego e colocamos aqui. O bichinho aqui está soltando. Quando puxa. Ficou bom. Ficou bom. Aí. Então, eu estou com o prego, hein? Os piquinhos. Aquele dia até caiu aqui no chão, mãe. A caixinha. Caiu aqui no chão a caixinha, hein? É, os pequenininhos. Achou lá? Aí, achou um. Tranchinho, mas eu acho que vai. Achou um torto, mas... Eu acho que é certo. Tigrão. Parou, moço. Eita. Ó, Masha. Por que você está olhando aí também? Será que ela já viu alguma galinha na vida? Tigrão. Ah. Não. Eita. Não. Conseguiu? Colocar lá? Conseguiu. Não está muito firme. Não está melhor. Ah, então eu vou pegar um e nós colocamos aí. Aí está vindo chuva, gente. Olha que maravilha. Como é que o tempo está bonito. Chegou a escurecer. E olha só que legal. Aproveitei aqui o espaço. Né? Que estava o intuito. Nós limpamos. Vocês não estão conseguindo ver nada aqui, né? Mas aqui a gente fez tipo uma latadinha aqui, ó. Não está a ver nada, né? Mas tem uma tela aqui, ó. Está vendo? Tem uma tela aqui de fora a fora. Até aí. Aqui. Olha como é que ficou bacana. Aí agora dá para o maracujá alastrar ali. Aí vai ficar bom demais e dá conta. Né? Espero esse negócio subir para vir boas. E o bom também é dar redinha. que a manga agora cai e fica na rede. Não cai no chão, ó. Então ela fica limpinha. É só pôr a mão aqui e, ó, pegar a manga. A manga cai e nem no chão bate na sujeira. Então ela vai pegar a manga ali limpinha. Mas ela está com a perna ali na tipóia e mesmo assim mexendo com os trens. Olha! Olha! Para que é isso aí? Mas não levanta não. Está chumbado. Ele não consegue levantar isso daí, né? Já volta elas vão acostumando com o novo lugar. É, novo habitat. Novo habitat. E você é uma linda e não vai acordar? Uns falam que é mato, outros falam que é planta mesmo. Cadê o pessoal da botânica? Que planta é essa? Sai fora, tigrão. Sai fora, moço! Vai. É que a voglia não passa a língua. Você adora dar um beijo. eu estou vendo aí. Eu fiquei olhando assim. Olha a chuva está chegando. Olha. Olha a manguinha. Estava lá na grade. Essa não caiu nem no chão. Que manga que é essa? É coquinha? Coquinha? Não é coquinha não, mas também não sei a marca aqui. A qualidade? A qualidade dessa manga não. Vamos ver se o povo sabe. Ela não é coquinha. Não é coquinha? Que manga vocês acham que é essa daqui? Qual a qualidade dela? Eu acho que está embaçado. Eu acho que não está dando para ver nada nesse trem aqui. Deixa eu ver. Acho que agora ficou melhor. Quem é que sabe? Qual é a qualidade dessa manga aqui? Será que é a manga menina? Tem uma manga que chama manga menina. Manga menina, manga cavalo, manga hada, manga comum, manga espada, manga rosa, manga ubar. Qual a qualidade de manga mais que tem? Comenta aí. Bora ver quem é que conhece as qualidades de manga. e essa daqui? Será qual que é? Vamos ver quem é que sabe. O pé parece um pé de manga comum. Olha lá as folhas. Como é que é? Olha como é que fica lá toda hora olhando as cocos. Mas também daqui a pouco acho que costuma. Daqui a pouquinho acostuma. agora o seguinte, se o tigrão ficar enchendo muito saca as paciências, aí qualquer coisa, né mãe? A gente pode pensar, qualquer coisa a gente vem aqui, né? Aqui, ó. É, a gente vem aqui e passa só uma tela aqui, Pronto. É, só por segurança. Porque aí eles não vão, não chega nem lá. E aí devia para elas correm aqui, se escar e ir para lá, né? Bem pensado. Mas ali qualquer coisa põe a pequenininha, a de pique, bem fechada. Porque aí não tem nem como, nem marcha, passar um buraco e descer. Olha o altão de manga aqui no chão também, ó. Caiu agora. Olha o retado. Essas estão bem maduras. Essa aqui já é outra qualidade, ó. Essa é manga rosa. Essa aqui é rosa? Aí é. Manga rosa. Só porque que está com a bunda rosa, não é rosa não, mano. Qual que é essa manga, gente? É rosa. É rosa. Está mais para a manga amarela. Olha aí, ó. Oxe, acabou de cair mais. Está muito madura. Olha aí, ó. Olha a fartura de manga na casa de manga. Olha. Tem gente que gosta de manga, tem gente que não gosta. Essas bichinhas aqui também é gostosa, ó. Qual que é o nome? Quem conhece? Esse aqui eu gosto é do suco. O suco é bom. Chegando a furar no fundo de novo. Ó, Márcia. Vem para cá. Sai. Sai. Quase que ele deu o bom para as mangas. Safado. Gente, então é isso. Passando aqui apenas para mostrar a vocês aí. Deu certo. O galinheirinho e as cocó já está lá. Tem três cocó. Depois nós vamos ver um galo para colocar lá. E boas, beleza? Já acharam um lugarzinho ali para estar aí puleirando. Mãe já fez aqui. A amarração ali, ó. Amarrou. E as cocó estão lá de boa. E só vê manga caindo ali da casa do vizinho também, ó. Ó, lasquei. Olha lá. Outra manga caiu. Lugar que tem pé de manga tem que tomar cuidado para não cair uma manga na cabeça, né? Na cacetada. Olha lá as bichinhas onde que está. Está com cobertura. Tem um lugarzinho de puleirar. Está tudo de boa. Agora, vem para cá, Márcia. Deixa as galinhas quietas. Márcia é chata. Ela late é... Eu não sei se ela... Ela late meio que gritando. Faz um barulhinho mais engraçado. Infelizmente, como a bateria do meu celular está viciada, acabou descarregando. Coloquei para carregar um pouquinho para me terminar aqui esse vídeo para vocês, ok? Aproveitando um abraço a todos vocês aí que acompanham o canal, vocês que deixam like, vocês que compartilham. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, ok? E outra coisa muito importante também, gente. A gente está com uma cachorrinha lá em casa, uma cachorrinha fêmea, preta e branca. Até hoje está lá. Infelizmente, ninguém quis adotar a bichinha, está lá. Quem puder ajudar a divulgar, eu agradeço. Inclusive, vou até tirar umas fotos dela assim que eu chegar lá em casa. Se não estiver chovendo muito, né? Tomara que chova. Está até pingando. Olha que maravilha. Glória a Deus. Olha que coisa boa. Está pingando. Com certeza vai ver uma chuva boa aí daqui a pouco, né? Então, o que acontece? É chovendo bastante. Vai ficar bem fresco, né? Isso vai ser muito bom. E o seguinte, essa cachorrinha está lá para adoção. Então, será quem é que vai adotar a cachorrinha? E estou precisando ver alguém para poder estar adotando essa cachorrinha para mim poder estar trazendo o pastor alemão. Tem um pastor alemão que vai dar para casa. É um filhotão. Parece que tem de quatro a cinco meses. Porém, é aquela questão. Eu não sei como é o comportamento do cão. Então, não posso colocar junto a filhotinha. No fundo, não dá para colocar que tem a blanca. lá no canil, cada baia tem um cachorro. Então, tem aquela baia lá que é o lavatório. Coloquei lá a grade para ser também um canilzinho. Mas, na realidade, é o lavatório na hora que os cachorros tomam banho enquanto está fazendo frio. Eu coloco na água quente. Quando está fazendo calor, a gente toma banho. Eu mesmo tomo banho na ducha lá fora. Cachorro toma banho em ducha também. Toma banho em bangueira e por aí vai. Então, é aquela situação. Mas, agora, a cachorrinha está lá em casa na onde que é o lavatório. Então, a gente está precisando de alguém para poder estar adotando. Está certo? Então, quem puder, por gentileza, entra em contato para a gente estar doando a cachorrinha. A cachorrinha está bonitinha, está saudável, está precisando de alguém realmente para cuidar agora. Cuidar, adotar e seguir o resto da vida cuidando. porque a minha parte eu já fiz. Peguei ela daquele jeito que vocês viram lá naqueles vídeos e cuidei dela. Tinha bastante verme e agora, graças a Deus, não tem mais. Está bem tranquilo. Agora é só criar mesmo, dar raçãozinha e boas. Beleza? Então, aguarda aí alguém para poder estar adotando a cachorrinha. E se você não clicou no joinha, clica aí para fortalecer e parabéns para você que recebeu notificações porque é raro alguém que recebe as notificações. Infelizmente, como a bateria do meu celular está viciada, acabou descarregando. Coloquei para carregar um pouquinho para eu terminar aqui esse vídeo para vocês. Ok? Aproveitando um abraço a todos vocês aí que acompanham o canal, vocês que deixam like, vocês que compartilham. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Ok? E outra coisa muito importante também, gente, a gente está com uma cachorrinha lá em casa, uma cachorrinha fêmea preta e branca, até hoje está lá. Infelizmente, ninguém quis adotar a bichinha está lá. Quem puder ajudar a divulgar, eu agradeço. Inclusive, vou até tirar as fotos dela assim que eu chegar lá em casa. Se não estiver chovendo muito, tomara que chova. Está até pingando, olha que maravilha. Glória a Deus. Coisa boa. Está pingando. Com certeza vai ver uma chuva boa daqui a pouco. Então, o que acontece? Chovendo bastante, vai ficar bem fresco. Isso vai ser muito bom. E o seguinte, essa cachorrinha está lá para adoção. Então, será quem é que vai adotar a cachorrinha? E estou precisando ver alguém para poder estar adotando essa cachorrinha para mim poder estar trazendo o pastor alemão. Tem um pastor alemão que vai dar para casa. É um filhotão. Parece que tem de quatro a cinco meses. Porém, é aquela questão. Eu não sei como é o comportamento do cão. Então, eu não posso colocar junto a filhotinha. No fundo, não dá para colocar que tem a blanca. lá no canil cada baia tem um cachorro. Então, tem aquela baia lá que é o lavatório. Coloquei lá a grade para ser também um canilzinho. Na realidade, é o lavatório na hora que os cachorros tomam banho enquanto está fazendo frio. Eu coloco na água quente. Quando está fazendo calor, a gente toma banho. Eu mesmo tomo banho na ducha lá fora. Cachorro toma banho em ducha também. Toma banho em bangueira e por aí vai. Então, é aquela situação. Mas agora, a cachorrinha está lá em casa na onde que é o lavatório. Então, a gente está precisando de alguém para poder estar adotando. Está certo? Então, quem puder, por gentileza, entre em contato para a gente estar doando a cachorrinha. A cachorrinha está bonitinha, está saudável. Está precisando de alguém realmente para cuidar agora. Cuidar, adotar e seguir o resto da vida cuidando. E aí Obrigado.